Eu vou beber de novo, vou tomar cachaça pensando em você Vou ficar na rua até o amanhecer, vou beber, vou beber DJ Nilton Mix Não, não tem agarras nem dação, não tem sucesso nem som Que faça eu esquecer você Chegando pra detonar Não vai pensando que eu estou bem, só por me ver bebendo a lença Sentindo falta, a falta sua DJ Nilton Mix Jogado nas caçadas, nos bares, nas ruas E se eu te ver, não vem me procurar porque a culpa é sua Eu vou beber de novo, vou tomar cachaça pensando em você Vou ficar na rua até o amanhecer, vou beber, vou beber Atura Consurna Tô fazendo fogo que ninguém passou Tô enchendo a cara porque não é o meu valor O meu amor, o meu amor Eu vou beber de novo DJ Nilton Mix O DJ oficial, o Eletronejo A partir daqui, nosso sucesso em combate Um dia sem você, parece Um dia sem você, parece